Mesmo na tribulação Posso não dar tua mão Pensei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me faltar Dos lados altos vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro? E é firme na rocha E eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei um testemunho Encontraria o mundo que tu és Meu Deus Oh, Deus, meu Deus Mesmo na tribulação Eu posso não ver tua mão Sei que posso confiar Meu Deus Meu Deus, eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mas eu sei que nada vai me faltar Pois lá do alto vem a provisão Que o meu milagre está em suas mãos Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a bênção De onde vem a bênção Eu confiarei pro céu Confiarei pro céu Confiarei em seu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti Eu sei que em ti Vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez a mim Eu olharei pro céu De onde vem a bênção Eu olharei pro céu De onde vem a bênção Eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Verei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és meu Deus Tu és meu Deus Tu és meu Deus Que tu és meu Deus E aí